No ano de 2023, ocorreram duas das três maiores transferências da história do futebol brasileiro, vendas de Vitor Roque e Hendrick para Barcelona e Real Madrid, respectivamente. E com esse intuito, no vídeo de hoje, irei apresentar as maiores vendas da história de cada clube da Série A. Deixe aí nos comentários qual foi a maior venda de um jogador da história do seu clube de coração. Começando por América Mineiro, com certeza é o lateral direito Arthur. Revelado pelo próprio América, era tratado como uma das grandes promessas da equipe e frequentemente era convocado para a seleção brasileira sub-20. Foi contratado pelo Bayer Leverkusen da Alemanha por um valor de 7 milhões de euros no ano de 2023. Atualmente está com 20 anos e continua no clube alemão. Chegando no Atlético Paranaense, é o atacante Vitor Roque, como eu tinha dito anteriormente para vocês. Revelado no Cruzeiro, desde a base era tido como o novo Ronaldo Fenômeno. Após a saída polêmica do time mineiro, chega no Atlético Paranaense por lá apresentando grandes partidas e se tornando o principal atleta com apenas 18 anos de idade. Em 2023, o Atlético Paranaense concretiza a venda de Vitor Roque por 74 milhões de euros para o Barcelona. Atualmente continua no furacão até a metade do ano de 2024. E bora lá para o Atlético Mineiro, que por lá a maior venda foi do atacante Bernard. Considerado por muitos como uma das maiores joias da história do Atlético Mineiro, foi também um dos grandes pilares para o título inédito da Libertadores, naquele ano realizando partidas memoráveis. Foi vendido ao Shakhtar por 25 milhões de euros em 2014. Após o clube ucraniano, passou por Everton Alcharjá e atualmente está com 30 anos jogando pela equipe do Panathinaikos da Grécia. No Bahia, a maior venda foi do atacante Anderson Taliska, outro que fazia muito sucesso na base e era frequentemente convocado também para a seleção brasileira sub-20. Subiu ao profissional e facilmente se destacou na mídia nacional, chamando a atenção do Benfica, que o contratou por 4 milhões de euros. Após ficar por um ano em terras portugueses, passou por Besiktas, Guangzhou Evergrande e atualmente está com 29 anos jogando no Alnasser juntamente de Cristiano Ronaldo. No Botafogo, a maior venda da história foi do atacante Jefinho. Cria do Rezende, após se destacar em campeonatos estaduais, foi contratado pela equipe do Botafogo, que inicialmente para fazer parte da equipe B. Com desfalques na equipe principal, aproveitou a oportunidade se tornando um dos jogadores principais da equipe e foi vendido ao Lyon, que tem como um dos donos o próprio John Textor, por 10 milhões de euros, podendo chegar a 12 milhões de euros no ano de 2023. Atualmente está com 23 anos e continua no clube francês. Chegando agora na cidade de Bragança Paulista, onde temos o time do Bragantino, que com certeza a maior venda foi do atacante Claudinho. Cria do Corinthians rodou por diversos clubes até chegar ao sucesso merecido, no próprio Red Bull Bragantino se destacando nos 3 anos do clube. Foi vendido ao Zenit no ano de 2021 por 15 milhões de euros. Atualmente continua em terras russas e está com 26 anos. No Corinthians, a maior venda foi do atacante Pedrinho. Revelado no próprio timão, desde as categorias de base, era tido como uma joia da equipe. Se destacou na equipe profissional e já logo despertou o interesse do Benfica, que o contratou por 20 milhões de euros. Ficou apenas um ano em terras portugueses e após isso passou por Shakhtar Donetsk e atualmente joga no Atlético Mineiro e está com 25 anos de idade. Já no Coritiba, a maior venda foi do atacante Igor Paixão. Revelado no próprio Coritiba, no seu primeiro ano de profissional sem espaço na equipe, foi emprestado ao Londrina. Nos anos seguintes, se mantendo no plantel, roxa-branca foi se destacando na equipe, até ser vendido ao Fairnude da Holanda por 8 milhões de euros. Atualmente está com 23 anos e continua na mesma equipe. No Cruzeiro, a maior venda foi do meio campista Giovanni. revelado pelo próprio clube Azul Celeste, foi peça fundamental nas conquistas da Copa do Brasil no ano 2000 e também na conquista da Copa Suminas de 2001. Marcando gols em ambas as finais, foi vendido logo para a equipe do Barcelona por 21 milhões de euros. Em 2001, após o clube espanhol rodou por Benfica, Inglaterra, San José Earthquakes, times brasileiros. Atualmente está com 43 anos e está aposentado dos gramados. Já no Cuiabá, a maior venda foi do zagueiro Joaquim. Revelado pelo paulista de Jundiaí, após passar por diversos clubes menores até chegar à equipe do Cuiabá. Após se destacar pelo time Auri Negro, foi contratado em definitivo pelo Santos, que o comprou por 3 milhões de euros. Estando lá até hoje. No Flamengo, com certeza, a maior venda da história foi do atacante Vinícius Júnior, que está voando na Europa. Revelado pelo próprio Flamengo, era tido com uma nova joia rubro-negra desde muito pequenino. Frequentemente sendo convocado à seleção, após se destacar entre os profissionais, foi vendido ao Real Madrid por 45 milhões de euros em 2017. Atualmente continua nos merengues, se tornando um dos jogadores principais da equipe e está com 23 anos. No Fluminense, a maior venda foi do meio campista Gerson. Revelado pelo próprio Fluminense, sendo tratado como uma joia. Desde a base, conseguiu um destaque no cenário nacional, logo sendo vendido à equipe do Roma da Itália por 18 milhões e 600 mil euros em 2016. Não se firmando no time italiano, roda por Flamengo, Olimpique de Marseille. E atualmente, com 26 anos, é jogador do seu arquirrival Flamengo. Já no Fortaleza, é o atacante Moisés. Revelado na equipe do Ercílio Luz, passou por diversos clubes até chegar ao Fortaleza. Já logo se destacando entre os comandados de Voivoda e logo vendido ao Cruz Azul por 5 milhões de euros em 2023. Sendo a transferência mais cara entre os clubes nordestinos. Atualmente, continua no México com 27 anos de idade. No Goiás, a maior venda foi do atacante Michael, que iniciou sua carreira no Monte Cristo de Goiânia. Rodou por Goiânia, Goianésia, até chegar à equipe Esmeraldina em 2017. Tornando-se destaque na equipe em 2018 e 2019. Até que foi contratado pelo Flamengo por 7 milhões e meio de euros em 2020. Atualmente, está jogando no Al-Ilau, time de Neymar e está com 27 anos. Chegando agora no Grêmio, que com certeza a maior venda foi do volante Arthur. Revelado pelo próprio Grêmio nos três primeiros anos de profissional, vence quatro títulos diferentes. A Copa do Brasil de 2016, Copa Libertadores de 2017, Campeonato Gaúcho 2018 e a Recopa Sul-Americana em 2018. Se tornando um grande pilar para a equipe de Renato Gaúcho, despertando o interesse do Barcelona, que o contrata por 40 milhões de euros. Infelizmente, no time Blaugrano não deu muito certo. Rodou por Juventus, Liverpool e atualmente com 27 anos, fechou com Fiorentina da Itália. No Internacional, a maior venda foi do atacante Yuri Alberto. Cria do Santos chegou ao Beira Rio no ano de 2020. Já logo se destacando pelo time Colorado e despertando o interesse do Zenit, que o adquiriu por 20 milhões de euros. Ficou um tempo em terras russas, mas atualmente está no Corinthians com 22 anos de idade. Já no Palmeiras, a maior venda foi do atacante Henrique, que eu já tinha falado para vocês no início do vídeo. Cria do próprio Palmeiras sempre chamou a atenção de clubes europeus, desde muito cedo. Sendo o jogador mais novo a subir para o profissional e marcar um gol pelo Palmeiras com apenas 16 anos. Com certeza se tornando uma das maiores promessas do futebol brasileiro. Sendo recentemente vendido ao Real Madrid por 72 milhões de euros. Atualmente continua no Verdão até a metade de 2024. Já no Santos, a maior venda de sua história com certeza é do atacante Neymar Jr. Desde muito novo, fazendo muito sucesso na base. Subiu ao profissional e dominou completamente o futebol brasileiro. Ficando entre os 10 melhores jogadores do mundo. E isso atuando por terras tupiniquins. Foi vendido ao Barcelona por uma das transferências mais polêmicas de todos os tempos. Por 88 milhões de euros em 2013. Se tornando um jogador peça-chave do Barcelona. Vencendo tudo o que era possível. La Liga, Liga dos Campeões, Mundial de Clubes e muitos outros. Se transfere para o PSG com a maior venda de um jogador de todos os tempos. 222 milhões de euros. Hoje em dia com 31 anos está jogando no Awilau da Arábia Saudita. No São Paulo, a maior venda foi do atacante Lucas Moura. Cria do próprio São Paulo. Outro que era visto como jogador diferenciado na base. Se destacou entre os profissionais. Sendo um dos jogadores mais importantes do título da Copa Sul-Americana de 2012. Foi vendido ao PSG por 40 milhões de euros em 2012. Após cinco temporadas no time francês, se mudou para o Tottenham. E atualmente retornou ao São Paulo com 31 anos de idade. E para finalizarmos essa lista, finalizaremos com a equipe do Vasco. Que a maior venda foi do atacante Paulinho. Cria do próprio Vasco. Era tratado desde a base como uma grande joia do clube. Subiu ao profissional. Continuou na mesma pegada. Até ser vendido ao Bayern Leverkusen por 20 milhões de euros em 2018. Atualmente está com 23 anos. E atua pelo Atlético Mineiro. E a pergunta que eu vou deixar aí para vocês é. Quais os jogadores listados foram as melhores e as piores contratações das equipes europeias? Deixa aí nos comentários. Não esqueçam também de deixar o seu like e de se inscrever neste canal. Eu sou o Emerson Inou e até o próximo vídeo. Tchau!